40 quilômetros por hora é o limite de velocidade para quem está chegando aqui na BR 070 sentido Cuiabá, Barra do Garça. Com tudo crescendo, o aumento do combustível, aumento do gás, aumento dos supermercados na alimentação, aumento de tudo. É o que nós esperamos que alguns políticos façam pela nossa população que vem sofrendo. E agora para acabar, coloca-se aqui na entrada os radares eletrônicos para coibir a velocidade. Mas eu acho que é isso que nós brasileiros necessitamos. Logo ali embaixo, aproximadamente 200 metros, outro radar eletrônico. O que vai ser da população? Nós contamos com o apoio de todos. Creio que esta localidade é um trabalho do DENIT. Infelizmente, os motoristas que vão chegar em Barra do Garça tomarem muito cuidado porque, mais uma vez, se instalaram aqui um radar eletrônico na chegada de Barra do Garça. Nós queremos mais trabalho dos políticos, incentivar que o DENIT termine logo esta obra do Anel Viária aqui em Barra do Garça, para que possa melhorar o tráfego dos veículos, tanto no centro de Barra do Garça, Pontal do Araguaia e Aragás. Eu acho que segurança é muito importante, mas o importante mesmo é que os políticos defendam a população em um país que anda aí com a inflação nas altas, aonde todo mundo quer a privacidade e a segurança, principalmente aqui em Barra do Garça. Está aí, mais um aviso, mais um recado que o JP traz até que ponto e quando vamos chegar. Contamos com os senhores políticos, que ao invés de tentar resolver o modo diferente de vocês, que vejam o outro lado da população. Neste momento crítico, onde nós estamos já cansados de ver o sofrimento em acontecimento aqui no estado de Mato Grosso, nós contamos com vocês, pedimos carinhosamente que vocês possam ver o lado da população. Está aí mais um registro do JP do Araguaia. Peço a vocês que deixem os comentários para o JP nesta matéria e em outras matérias que vinham aí do JP do Araguaia, que vocês ajudem a divulgar o canal do YouTube, se inscrevendo no canal do YouTube, clicando no sininho para estar recebendo novos vídeos, novas notificações. Deixe os seus comentários nesses vídeos e nos outros vídeos e compartilhe os nossos trabalhos aqui nas redes sociais. Quero agradecer as imagens da Tatiane Godóis e vocês que acompanham os trabalhos dedicados do JP do Araguaia. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, fiquem todos com Deus, que Deus nos proteja eternamente.